Bom dia, bom dia e mais um domingo juntinhos e o último domingo do mês de fevereiro. Seja bem-vindo e seja bem-vinda juntinho com a gente até as 11 da manhã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Um domingo maravilhoso para você. Acompanhe a partir de agora então o programa e os sorteios do Super Minasca. Pessoal, hoje nós iremos começar o nosso programa de uma forma diferente. É isso mesmo. Olha, lembrando vocês aí juntinho com a gente que tivemos um título em branco no sorteio da semana passada. Lembram disso? É isso mesmo. Você quer saber o final dessa história? Então roda o VP. Bora, vem com a gente. Atenção 41 por um número. É muita gente na expectativa, é muita emoção. Vai lá, Bruninha. Mostra pra gente o número 9. Está na tela, vamos conferir. Atenção, se liga. Um contemplador. Sozinho, sozinho, o número. Atenção, confere comigo aí. É o 590.919. Não temos informação aqui da mesma editora. Bom, como vimos no último domingo, no quinto prêmio foi sorteado um título em branco, porque nós não tínhamos a imagem dele no banco de dados. E isso acontece quando, por algum motivo, o título não volta para a nossa central de processamento. Neste caso, quando o nosso distribuidor foi recolher as vendas da semana, o ponto de venda que fica na cidade de Nepomucena estava fechado e o proprietário não foi encontrado. Mas, mesmo assim, esse título participou do nosso sorteio, como acontece com qualquer um que, por algum motivo, não retorne para a nossa central, após aí o encerramento das vendas da semana. Esse procedimento garante que qualquer colaborador do Hospital do Câncer da Santa Casa de Alpenas não seja prejudicado, ficando fora dos sorteios, caso ocorra um extravio do título que ele comprou. Isso é transparência. Isso é Super Minascap. E agora, após localizar e recuperar esse título extraviado, você vai saber como termina essa história. Confere aí. É, olha aqui o título fujão, tá aqui. Quando nós fomos no estabelecimento na segunda-feira, descobrimos que ele não havia sido vendido. Tá aqui, ó, nas minhas mãos em branco, ó. É isso mesmo. E como não houve nenhum ganhador, nós vamos continuar o sorteio do ponto onde paramos. É isso aí, um Volkswagen Jetta TSI 1.4 no valor de 92 mil reais. Pode ser seu. Hoje sai um ganhador. Legal, né, André? E se você não tem mais o seu título aí porque rasgou, perdeu, jogou fora, não se preocupe. Você vai concorrer agora a esse prêmio e se for sorteado, nós vamos te achar, tá bom? Então, bora lá para o sorteio desse maravilhoso carrão. É isso mesmo. Vamos aqui agora para a câmera geral. Vamos abrir aqui. Você pode acompanhar aí também juntinho com a gente agora, Bruno Roberto representando a Capemisa Capitalização, a Isa e também a Brenda. A partir de agora, então, nós iremos começar a repassar aí o nosso sorteio da edição 166 do dia 21 de fevereiro, o quinto prêmio. Aqui, ó, esse é o exato momento de onde foi sorteado aquele título ali, o número 590.919, que foi o título extraviado e que não foi vendido. Aqui foram as dezenas que foram sorteadas até o exato momento aqui no nosso painel digital e nós temos também um painel físico com as dezenas correspondentes aqui ao nosso painel digital, que são exatamente os números que haviam sido sorteados até o momento do título ser sorteado aqui, tá bom? E agora nós vamos repassar número a número com o nosso querido Bruno Roberto. Vamos lá, Bruno. 0102, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 58 e 59. Confirmado, Bruno? Beleza. Agora a Camila repassa os números que ainda não haviam sido sorteados, correto? Isso mesmo. Agora os números restantes que vão para o Globo. Você acompanha o nosso auditor aí, Bruno Roberto, levando então os números para o Globo. O primeiro número que tá na mão dele é o número 7, número 7 indo para o painel, mais um número agora é o número 12, número 12 também indo para o painel. Agora temos o número 13, número 13 aqui, ó, indo lá para o nosso Globo, não é o painel para o Globo, que ele será sorteado. Número 20, número 20 indo para o Globo, mais um número, agora você confere o 25, número 25 nosso auditor leva para o Globo. Número, agora é o 28, número 28, correto, mais um número indo para o Globo, número 29, número 29, mais um. Agora temos aí o 32, número 32, número 32, o próximo número na sequência aqui é o número 35, número 35, mais um, número 36, número 36, número 36. O próximo é o número 37, número 37, mais um indo para o Globo, agora é o número 38, número 38. Conferiu o número 38, ok? Agora temos aí o número 39, número 39, mais um. Agora vamos para a fileira de número 40, agora é o 45, número 45, 45. Penúltima fileira, agora número 47, número 47, mais um número, número 49, 49. Agora para a última fileira aqui, ó, começamos com o número 52, 52 indo para o Globo, mais um número, confere comigo, agora o 55, número 55, 55, mais um, 56, 56, já vai pensando no seu número aí, hein? Agora temos o número 57, 57, e sim, o último do painel e o último número é o 60. Aí completamos então os 60 números. Um pouco já está no painel e o restante no Globo, certo, Rodrigo? É isso aí, Camila. Brunão, todas as 60 dezenas participando do sorteio. Vamos agora então a Nilson Rezende pedir autorização para iniciarmos então aqui, lembrando que este então será o sorteio do quinto prêmio do domingo passado, edição 166, do dia 21 de fevereiro de 2021. Estamos autorizados então para fazer esse sorteio, Nilson Rezende? Autorizado, Rodrigo. Vamos lá então, é hora de você, vamos correr a um lindo Volkswagen Jetta, vem com a gente, Isa. Pode ligar aí o nosso Globo, vamos nessa. Quanto que você imaginou que você teria novamente uma oportunidade de levar esse carrão para casa, hein? Vamos pedir o PIB aí também, a gente precisa do PIB aqui agora para a gente falar no número. Está aí 32, vamos começar com 32, sim, bora! Vamos lá, número 32, a gente confere, porque assim, estamos continuando o sorteio, só um minutinho, Isa, número 32. 32, e eu preciso das informações da mesa auditora porque já temos ali, ó, temos 40 números chamados, já temos os ganhadores? São 10 contemplados, vamos conferir essa galera aí! Isso é emoção! Simbora, vamos nessa, coloca na tela para a gente, Vânia dos Santos, título de número 72,767, Cidade de Varginha, adquiriu com a Kemele. Vamos lá, mais um título, o que que é isso? 108,197, é o Bruno Martins, ele é da cidade de Três Pontas, e o ponto de venda é o Domingo Silva. Vamos lá, mais um título, está na tela, 141.625, Sérgio Mauro, de Campanha, adquiriu no mini preço! Mais um, mais um, mais um, João Batista da Silva, de Poços de Caldas, quem é o ponto de venda, o Pradinho da Sorte, parabéns! 149.058, é o título dele, 168.564, Jarbas Caetano, de Pouso Alegre, casal sobre rodas, Nancy e Júlio, ponto de venda! Mais um comigo aí, você confere o Valdivino Melo, ele é da cidade de... Paraíso! São Sebastião do Paraíso, Jusmara do Banco Itaú! 223.454, é o número do título, hein, 560.936, Ângela Maria de Cambuquira também leva um prêmio pra casa, é a Renilda Beatriz que vendeu! Vamos lá agora, mais um, é o 580.044, Eduardo Henrique, de Pouso Alegre, José de Paiva e Silvestre! Vamos lá, conferir mais um, contemplado, está na tela, vamos lá, simbora! Agora, aê, 645.592, Delson Fonseca, ele é de Passos e adquiriu com a Regininha, a menina da sorte de Passos! Aê! Só que uma informação, são nove contemplados, né? Exato! O outro décimo seria esse, em branco, que a gente já apresentou... Que é o 590.919, né? Está aqui, ó, esse daqui, né, que no caso, foi o que foi sorteado na semana passada, entenderam tudo certinho? O auditor está falando aqui para focar esse número, que é o da semana passada, como eu já expliquei, já explicamos, não foi vendido, ó, está aqui, ó, o número dele. Certinho, mesa, auditora, tudo ok com esse sorteio? Podemos dar continuidade aí, então? Muito bem, então é isso, é Transparência, é Super Minas Cap e a gente deixa tudo bem claro para vocês aí. Exatamente, estamos fechando aqui, então, a edição 166 do domingo, dia 21 de fevereiro e a partir de agora, então, Daqui a pouquinho a gente tem um VT agora, com a entrega do quarto prêmio do domingo, passou um prêmio de 60 mil reais, 61 mil reais, né? E daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa edição aí, 167, simbora, vamos nessa! Campo Belo mais uma vez e nessa semana tivemos aí o contemplado no quarto sorteio com o Honda Fit. E eu quero convidar você para conhecer comigo essa história. E olha só, o Reginaldo e a família aqui para comemorar esse momento tão especial, né, Reginaldo? Com certeza, o momento está sendo muito bom, né? Como se diz, muito esperado. Você quer ir pai de duas filhas, marido, trabalhador, como que isso vai te ajudar? Vai, vai ajudar muito, né? Como começando a reforma da casa. Falar em reforma disso, o Reginaldo entende, né? O que é que você faz aqui na cidade? Eu sou pedreiro. Como se diz aqui, ó, precisando dar uma rebocada aqui, dar um acabamento, consertar o chão aqui, ó. Acabar de levantar a parede aqui, ó, tampar a divisa, fazer a cobertura, colocar o piso na garagem ali. E, como se diz, está faltando muita coisa, mas agora, graças a Deus, com esse prêmio, a gente vai estar podendo terminar esse sonho que nós tínhamos aqui, de reformar a casa. Ele é trabalhador, muito, nossa, sai cedinho aí, não tem tempo. Como diz, é chuva, é sol, ele está no serviço, ele não perde um dia. E, graças a Deus, Deus ajudou e chegou a hora dele, né? De ser contemplado. Por falar nisso, ainda aproveitando esse gancho, tem uma história de uma reforma aí que envolve esse prêmio, ó, lá na loja do Guilherme. Ó o Guilherme aqui, ó, da loja do Guilherme, pra contar essa história que envolve telhado e Super Minas Cabo. Como é que foi isso? É, exatamente. Veio o nosso freguês aqui, que já vem sempre, veio dar uma olhadinha no telhado pra gente, que tinha um vazamento, acabou adquirindo o certificado do Super Minas Cabo e contemplado nesse domingo, pra nossa alegria. E o Guilherme é pé quente. Prêmio na semana passada, prêmio nessa semana, já são quantos no total? 31 prêmios até agora. Vem adquirir o seu certificado do Super Minas Cabo, você concorrerá a vários prêmios e ainda ajuda o Centro de Oncologia de Alfenas. Pois é, pois é. Eu tive o prazer de estar na cidade de Campo Belo mais uma vez. Cidade maravilhosa, né, Camila? É isso aí. Então, gente, a partir de agora nós iremos dar início aos sorteios, então, da edição 167 do dia de hoje, dia 28 de fevereiro de 2021. Vamos ao primeiro prêmio principal, prêmio 5 mil. Vamos à mesa auditora pedir autorização ao nosso querido Nilson Roberto. É, Nilson Roberto foi ótimo, né? Nilson Rezende, representando a RR Auditores Independentes. Nilson, estamos autorizados? Autorizado, Rodrigo. Vamos, então, ao primeiro sorteio principal deste domingão, valendo 5 mil. Simbora! Primeiro prêmio principal chegando são 5 mil reais. É, só um minutinho aqui pra iniciarmos. Vamos lá. Vamos aproveitar também aqui e pedir pras meninas voltarem os números para o nosso Globo, como você pode perceber aí em casa. Aí tá o nosso painel com os números de 1,60. Bom dia, Isa. Bom dia, Brenda. Vamos voltar aí os números para o painel pra gente dar início, então, à edição 167. Aí, bora! E aí, o que você acha, hein, da gente ter refeito esse sorteio? Você viu só o Super Minas, Deus, pra proporcionar essa oportunidade pra você, né? A gente foi lá, apareceu aqui um título que tinha sido extraviado, não tinha ganhador. Nós fomos lá, encontramos o título de número 590.919. A gente trouxe aqui, mostrou pra você o que era o mais bacana pra fazer pra você aí, nosso colaborador, que merece tanto. O que a gente resolveu? Vamos ressortear esse carro, né, Gabi? Pois é, e olha só, por essa você não esperava, eu tenho certeza que quem ganhou aí tá muito feliz. E olha quanta gente ganhou, quantas pessoas ficaram felizes com essa situação, com essa oportunidade, né? Esse é o Super Minas, estamos aqui pra mudar vidas. Brenda, pode ligar o Globo, se mora nessa. Vamos começar agora, então, o primeiro prêmio principal de hoje. Lembrando que hoje tem prêmios de 5 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo, 7 no terceiro, 8 no quarto prêmio e 180 mil no quinto prêmio, hein? 32. Pode começar a marcar o 32 aí, vai! Então agora estamos ao vivo no primeiro sorteio principal de hoje, número 58, 58. Liga o turbo na mãozinha aí, porque hoje vai ser meio corrido aqui, tá bom? 12, pode marcar o 12, vai! Tá valendo 5 mil reais agora, número 19, 19. É o primeiro sorteio principal deste domingão, edição 167, número 51, máximo 51, vai! Vamos lá, a premiação todo em dinheiro, número 25, 25. Olha o QR Code tá na tela aí, vem participar da nossa Corrente do Bem, 16, é o 16 agora! Você pode acompanhar juntinho com a gente, número 7, 7! Olha, domingo que vem tem carro premiado no quinto prêmio, hein? Não perca, número 20, marca o 20 aí! Tá precisando de dinheiro, são 5 mil reais, número 5, 5! Olha, ele foi eleito como um dos melhores SUVs do Brasil, daqui a pouco eu te mostro 8, marca o 8! Mais um número chegando, completando nosso painel, número 21, 21! Se liga aí, é o primeiro sorteio principal de hoje, lá vem a Brenda com 34, agora pode marcar o 34! Bom dia pra você, um ótimo domingo, vamos juntos, número 55, 55! A gente espera que você tenha gostado, a gente ter recriado essa situação, é tudo feito com muito carinho pra você, tá bom? O 57, é o 57! Estamos ao vivo pra todo o sul de Minas, você que acompanha da TV, número 48, 41! E tudo isso é pra que nenhum, nenhum colaborador do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas saia prejudicado de forma nenhuma, viu? 14, é o 14, a gente perde tempo, a gente se embola, a gente corre, a gente passa apertado, mas a gente dá um jeito, né? Número 17 agora, 17! Um beijo pra você que nos acompanha e tá juntinho com a gente na corrente do bem, 40, pode marcar o 40! E agora estamos aí, né, nesse primeiro sorteio, depois de tanta emoção, número 59, 59! Fortíssimas emoções já, viu, Vicky Maria, 46, marco o 46! Vamos lá, você que tá acompanhando aí pelas redes sociais, olha o 39, número 39! Tudo feito, sempre com muita preocupação, pra ficar bem claro e transparentíssimo pra você aí, viu? 24, marco o 24, vai! Olha, começamos o primeiro sorteio, ainda tem giramina, tem muita coisa, número 56, 56! É isso aí, simbola, o tempo aperta, mas a gente tem que fazer essas coisas, vocês merecem, número 50, marco o 50! Um ótimo domingo, estamos encerrando o mês de fevereiro, número 1, 1! É isso aí que você fecha aí, o mês de fevereiro, com muita alegria, com muitas bênçãos, tá? 47, marco o 47! Vamos juntos, a Brenda já pegou, número 43, 43! Simbora vem com a gente, olha lá, Isa, hoje não precisa nem de academia, né, Isa? Número 23, marco o 23, vai! Mesa Auditora chamou, Camila! Temos sinais da Mesa Auditora, você confere comigo, acompanha aí, 29 números chamados, uma família já na expectativa! E o próximo número é o 44 agora, vamos conferir, 44! Vem comigo, atenção, atenção, nada mudou! Simbora, 10 agora, Camila, marca o 10 aí também, vai! Número 10 valendo 5 mil reais para tudo, para tudo, para tudo! Agora temos um contemplado, 5 mil reais, número 141.164, olha só, Danilo, Danilo Fonseca, é da cidade de Itamonte, da zona rural, e adquiriu com o Flaviano Fonseca! Parabéns, parabéns, Alô Itamonte, abrindo aí os sorteios principais desse domingão! Um beijo para a turma dessa região maravilhosa, e beijo Itamonte! É isso aí, olha, e agora eu peço a sua atenção, que a gente vai mostrar para você a nossa premiação para o próximo domingo, e como eu falei, tem sub-premiado no quinto sorteio, dá uma olhada aí! Em março tem o Dia Internacional da Mulher, mas pra que ter um dia quando se pode ter um mês inteiro? Dia 7, o Super Minas Capim vai sortear pra elas... E pra eles... Uma maravilhosa Chevrolet Traker no quinto prêmio! Tem 5 mil, Ronda Pop! Mobi, pela primeira vez, um Voyage no quarto prêmio! 40 prêmios de mil reais, pra você gastar do jeito que quiser! É prêmio pra mulher nenhuma, ou botar defeito! E eles também não! Tem 5 mil, tem Ronda Pop, tem Mobi, tem Voyage, uma Traker! Vem com a gente realizar os seus sonhos! Domingo que vem, domingo que vem pra você! Carro maravilhoso, vamos começar bem no mês de março! É a oportunidade de você colocar uma linda Chevrolet Traker na sua garagem, vem com a gente! Agora é hora do segundo sorteio, bora nessa! 5 mil agora, no segundo sorteio principal deste domingo! Olha lá no Globo, a Isa! Pode acionar os nossos números aí, Isa! Assim, bora nessa! O segundo sorteio principal de hoje, trazendo mais um prêmio de 5 mil! Lembrando que essa é a edição de número 167, viu? Número 33, Marco 33! 5 mil reais, mais um prêmio de 5 mil, número 23, 23! QR Code continua aqui, ó! Vem participar com a gente da Corrente do Bem, 45, Marco 45! Tá chegando agora, olha! O segundo sorteio, já tivemos muita emoção! Número 27, 27! Daqui a pouquinho tem mais contemplados! Gente mudando de vida com Super Minas! Dá uma olhada, 39, pode marcar o 39! Premiação em dinheiro! Dinheiro! Quem não quer dinheiro? Número 20, 20! Já pensou? Hoje no quinto prêmio tem 180 mil! Quem será que vai levar essa bolada, hein? 53! Marco 53! É isso mesmo que você ouviu! 180 mil reais! Daqui a pouquinho o número 13, 13! A gente faz o dinheiro, tem assim, aquele símbolozinho do amor também, né? Assim, né? Aê! 15! Marco 15, vai! E olha, QR Code na tela, pra você não perder tempo, hein? Número 50, 50! Se embora, vem com a gente, deixa o Super Minas Cabo mudar sua vida! 17, Marco 17! Vamos juntos aí! Um bom domingo pra você! Que seja muito abençoado, de muita alegria! Domingo é um dia gostoso, né? Número 31, 31! Domingo que vem tem uma Tracker no quinto prêmio! Vamos marcar o 26 aí, número 26! Mais um número chegando, você marcando, você torcendo, você com a gente! Número 1, 1! E a Tracker foi premiada como a melhor SUV do Brasil, sabia? 47, Marco 47! Eu queria um carrão desse, maravilhoso, poderoso, número 22, 22! Eu queria um só, eu queria dois, um pra mim, um pra você, pensou? Seria bom! Não dá briga! 8! Pode marcar o 8! Porque olha, mulherada, dividir carro com o marido não é fácil, né? Número 19, 19! Então o Super Minas Cabo pode te ajudar! Teve gente que saiu com o carro ontem e o carro voltou raiado, rapaziada! Mentira! É o 36, é o 38 às 7 horas da manhã pra ela pulir na porta do carro! Mentira, mentira! Número 32, 32! Simbora, vem com a gente, olha o QR Code aí com o Voyage pra você! 16, pode marcar o 16! É isso aí, são 5! 5! 5 mil reais agora! Número 2, 2! Olha, pela primeira vez no Super Minas Cabo, tem um Voyage pra você! Olha que carrão! Número 4, Marco 4! Vamos juntinhos aí, nesse sorteio, nesse domingo, fechando bem o mês de fevereiro, o número 60, 70! Tá valendo 5 mil reais, agora é a vez da Tracker ali embaixo do QR Code em 9! Pode marcar o 9! Alô, alô, você de casa! Você que tá aí com a família, no sofá, na cama, o número 42, 42! É o segundo sorteio principal deste domingão, tá valendo 5 mil reais! Agora você pode marcar o 6, número 6! Você que tá aí com o olho aberto, o olho fechado, acompanhando o sorteio, que bom que tá aqui! Número 35, é 35! Um domingo maravilhoso pra você e pra sua família, muita saúde e paz pra todo mundo! 21, pode marcar o 21! Você que já está preparando o almoço da família, número 3, 3! Só falar em almoço da fome, o estômago já dá até aquela pisgada assim! 44, Marco 44, vai! Segundo sorteio no ar ao vivo, número 59, 59! A Tracker tá aí no QR Code, vem faturar esse carrão com a gente, domingo que vem! É o 51 agora, pode marcar o 51 também! E ao vivo é assim, com muita emoção, sem ensaios, a vida não permite ensaios! Número 48, 48! Simbora, vem colaborar com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas, vem! 5, pode marcar o 5! Nessa editora deu o sinal, 35 números chamados, duas famílias na expectativa! E com o número 37, o que que acontece, Camila? Ai, 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 37! Vamos lá, 11 pessoas por um número! Mais um número chegando na tela, é o 28 agora, vamos marcar o 28! 28! E agora, atenção, 24 pessoas aguardam nesse momento! Ai, já coração, bom dia, bom domingo! Vamos marcar o 10 aí, pessoal, número 10! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! E agora, para tudo, temos um contemplado! Bora conferir, então! Quem está levando 5 mil reais para casa é o Sávio, Sávio, Sávio! Sávio, acho que é Sávio! Sávio, tá um pouco de Fábio, Fábio, né? Né? Fábio, Fábio Amaro! Ele é de perdões, acredito eu, e adquiriu com o José... Depois a gente confere no site, né? Você dá uma olhadinha lá depois, um pouquinho mais tarde, superminascap.com.br, o título é o número 531.340, acaba de ganhar 5 mil reais aí no segundo sorteio principal de hoje. Parabéns, Fábio! Vamos lá, então, agora, viajar sem sair do sofá. Você aí de casa, viaja com a gente agora para a cidade de Pouso Alegre. Bora! Equipe de entrega de prêmios do Super Minascap já está aqui às margens da Fernandes, sentindo a cidade de Pouso Alegre. Nós estamos indo para lá porque saíram dois prêmios principais esta semana na cidade. Um deles é um de 5 mil reais, e o nosso contemplado é o Rafael. É o primeiro que a gente vai mostrar agora, e a gente vai conhecer um pouquinho da história da vida dessa fera aí. Dá uma olhada. E olha, então, quem está levando 5 mil reais para casa aqui na cidade de Pouso Alegre é o Rafael Luiz. Fala para mim, Rafa, como que é começar a semana, já com uma notícia dessa, que vai ter 5 mil lá na sua conta bancária. Ah, começa a semana com o pé direito, é ótimo, né? E toda semana, se eu compro ali com o Alisson, o menino da sorte, sempre está saindo com ele, a gente tenta sempre ter uma sorte também. Não é que deu certo? É, deu certo. Você passou lá que dia? Sexta-feira passada. Em dois dias, 10 reais virar 5 mil, acho que não tem lugar nenhum no mundo, no planeta, que faz o dinheiro valorizar tanto, né? Juros bem altos, né? Tem mais um prêmio na cidade mais pequente do Sul de Minas, e esse prêmio saiu daqui, ó, com a equipe da sorte, do menino da sorte, certo, Alisson? Certo, Rodrigo. Já são 144 ganhadores com a gente, e se Deus quiser, esse ano a gente vai mudar a vida de muitas pessoas através do Super Minas Cap. E ainda hoje, iremos mostrar pra você daqui a pouquinho também, mais um contemplado aqui na cidade de Pozolec, que está levando pra casa um lindo Renault Kwid, não vê, cara? Pessoal, eu estou sempre comprando Minas Cap, essa semana fui eu contemplado, semana que vem pode ser você. É isso aí, ó, se eu fosse você, eu segui o conselho aí do Rafael, adquira o Super Minas Cap, e o próximo pode ser você, está aqui a sua oportunidade, nas mãos da Is, olha só, edição dupla chance, por apenas 10 reais, e olha só o que o Super Minas traz pra mudar a sua vida no próximo domingo, tem uma linda moto Honda Pop ali já no segundo sorteio, tem um Fiat Mobi, tem Voyage pela primeira vez, é isso mesmo, e tem muito mais, tem SUV premiado no quinto prêmio, dá uma olhada! Em março tem o Dia Internacional da Mulher, mas pra que ter um dia quando se pode ter um mês inteiro? Dia 7, o Super Minas Cap vai sortear pra elas... E pra eles... Uma maravilhosa Chevrolet Tracker no quinto prêmio! Tem 5 mil Honda Pop! Mobi, pela primeira vez, um Voyage no quarto prêmio! 40 prêmios de mil reais pra você gastar do jeito que quiser! É prêmio pra mulher nenhuma botar defeito! E eles também não! Tem 5 mil, tem Honda Pop, tem Mobi, tem Voyage e uma Tracker! Vem com a gente realizar os seus sonhos! Viu só! É prêmio pra ninguém botar defeito! São 45 prêmios, edição dupla chance! Você tem 90 oportunidades de levar um prêmio pra casa no próximo domingo, inclusive com a Chevrolet Tracker, né? Pois é, premiação maravilhosa! Vamos conversar esse mês com tudo juntinho com o Super Minas Cap! E agora tá chegando mais um prêmio, é o terceiro com 7 mil reais! Terceiro sorteio do ar! São 7 mil reais! Brenda, a Brenda já está aqui com a gente no Globo! Pode ligar aí, Brenda, o nosso Globo, os nossos números que se misturam e que mudam a vida de tanta gente! Número 16, 16! Muito obrigado a você que tá sempre aí acompanhando o Super Minas Cap juntinho com a gente! 53 agora, número 53! Bom dia, tá chegando, tá tomando café! Número 23, 23! É isso mesmo! Um queijo maravilhoso pra você e pra sua família! 57, Marcos 57! 7 mil reais agora, vai só aumentando! Número 47, 47! É isso aí, daqui a pouquinho tem mais contemplados do domingo passado, 36! Pode marcar o 36 também! É, você confere aí os contemplados na tela, 54, 54! Simbora, um beijo pra você! Bom domingo, 49, é o 49! Arroba Super Minas Cap aqui, ó, o nosso Instagram, número 26, 26! Aê, simbora, vem com a gente! É o terceiro sorteio deste domingo, tá valendo 7 mil ou 10 agora pra você marcar o número 10! Você que também acompanha aí durante a semana pelo Facebook, número 50, 50! É isso aí, eu já tava vendo ali alguns comentários nas nossas redes sociais, o pessoal gostou da gente ter refeito o sorteio ali, é, temos aí comentários bem positivos, um beijo, tá bom, gente? Número 48, ó, 48 é tudo feito com muito carinho, sempre pensando em você aí, ó, que tá junto com a gente na nossa corrente, né? Exatamente, número 20 agora, 20! Simbora, é tudo pra que você não saia prejudicado de forma nenhuma! 14, marca 14, vai! QR Code aqui, ó, terceiro prêmio da semana que vem, já tem automóvel, número 46, 46! Simbora, vem com a gente! É isso aí, temos quase 7 mil pessoas nas nossas redes sociais, um beijo pra todo mundo aí, viu? Número 30, é o 30, eu queria, sabe o quê? Que essas 7 virasse 14, sabia? Vamos compartilhar aí, gente? Pera aí o botãozinho ali embaixo, compartilha aí, vamos lá, vem pra corrente do bem, vai, Camila! Número 27, 27, muito obrigada a você, amigo internauta, que tá sempre com a gente! Número 25, 25! Esse seu carinho, essa sua companhia, não tem preço, sabia? 17, ó, 17! Mais um número chegando, indo para o painel, 18, 18! Não só a sua companhia, mas também com a sua confiança, o seu carinho com a gente, obrigado, viu, turma? 31 é o 31, a gente sempre sente energias positivas demais por onde a gente passa, né, Camila? Com certeza! E agora temos aí pra você a 60, número 60! Olha, tá valendo 7 mil reais no terceiro sorteio principal, com 7 agora! Olha o 7 pintando aí! 7 mil reais na sua conta, nada mal! Número 15, 15! Obrigado a você que adquire o Super Minas toda semana! Número 5, vamos marcar o 5! E aí, hein, o que você faria se ganhasse esse quinto sorteio, 180 mil, número 51, 51, dá pra fazer muitos planos! É isso mesmo, número 33, é o 33, começo de ano, né? Tanto de conta, vai pagar, isso aí, 7 mil cai bem, 2, marca o 2 também! Ai, ai, o Super Minascafe quer contar a sua história, quer realizar os seus sonhos, número 22, 22! É isso mesmo, vem juntinho com a gente, vem 56, marca o 56, aê! E a gente aí, nós já estamos tantos anos mudando a vida das pessoas, número 6, é isso, eu vou falar em mudar a vida das pessoas, você vai ver que mudança de vida que a Maria foi a ganhadora do nosso quarto prêmio domingo passado, o terceiro prêmio domingo passado vai ter, número 42, é o 42, ela é de Pouso Alegre, a gente vai mostrar daqui a pouquinho pra vocês, viu? Mesa Auditora chamou, 32 números chamados, família e uma pessoa esperando, o número! Vamos lá, vamos lá, número 32, 32! Vamos conferir as informações de novo, coloca na tela pra gente, tá aí ó, 33 números chamados e nada mudou! Ai, 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 valendo 7 mil reais, número 35, 35! Simbora, vem com a gente, tá valendo 7 mil, agora duas pessoas, aguardam o número! Qual número você precisa? A Brenda pegou pra você, 158, 58! O tracker tá em cima da, tá embaixo do QR Code aí, vem juntinho com a gente, agora três pessoas, aguardam o número! Vamos lá então, porque chegou o número 1, agora número 1! Vamos conferir as informações, você confere aí com a gente, agora 12 por um número, Camila! Terceiro sorteio, estamos ao vivo, número 59, 59! Haja coração! Simbora, vamos conferir, um conteúdo, um conteúdo, ou 7 mil reais aí, pra uma pessoa, é o, é, pode me ajudar, meu doutor, ali tá, a cidade de Apóstolo de Caldas, Edésio, Edésio, é, o primeiro nome ali, parece que foi riscado, é Edésio, Edna, a gente confere depois, o ponto de venda, tá um carimbinho ali, o ponto de venda, Leon, Lion, Falcão, é isso mesmo, eu choro, falei certo, 7 mil reais, a cidade de Apóstolo de Caldas, e o número do título aí, você conferiu juntinho comigo, parabéns! É isso mesmo, agora eu peço a sua atenção, a gente vai passar pra vocês aqui, um depoimento muito bonito, de uma grande guerreira, de uma mulher que está vindo com a gente, na nossa corrente de bem, ela tem uma mensagem muito bonita, pra passar pra você, dá uma olhada. Eu queria deixar claro, que pra todas as pessoas, que quiser colaborar, não pensar em premiação, independente do ponto de venda, independente do vendedor, é só colaborar, porque a gente trabalha pela mesma causa, e a minha causa é essa, a minha causa é pra lutar em prol de ajudar os outros, 10 reais, às vezes é caro, pode ser que 20 reais, às vezes aperta pra alguém, mas faz muita diferença pra quem está lá naquele leito, se não puder comprar no meu ponto, pode comprar em qualquer outro ponto, porque o que importa é a gente lutar, é a gente colaborar, é isso que importa pra mim, e eu quero sim, que Deus me abençoe pra ter saúde, pra continuar lutando por isso. Viu só? Que mensagem maravilhosa, essa é a ideologia do Super Minas Carp, não importa onde você estiver, passando por onde você estiver passando, avistou um ponto de venda, um ponto de colaboração, do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas, colabore, você está fazendo toda a diferença, e ajudando a salvar milhares de vidas, né Camila? Pois é, nós temos aí os nossos anjos, os nossos guerreiros, espalhados pelas ruas do Sul de Minas, dê preferência a eles aí, estão lá fazendo o seu trabalho, se dedicando, e querendo mudar a sua vida, olha aqui ó, nas mãos da Brenda, já temos aí a sua oportunidade, para o próximo domingo, o precinho está aqui ó, 10 reais, são 40 prêmios no Gira Minas, e muito mais pra você, confere aí. Em março, tem o Dia Internacional da Mulher, mas pra que ter um dia, quando se pode ter um mês inteiro? Dia 7, o Super Minas Capi vai sortear pra elas, e pra eles, uma maravilhosa Chevrolet Tracker, no quinto prêmio, tem 5 mil Honda Pop, Mobi, pela primeira vez, um Voyage no quarto prêmio, 40 prêmios de mil reais, pra você gastar do jeito que quiser, é prêmio pra mulher nenhum, ou botar defeito, e eles também não, tem 5 mil, tem Honda Pop, tem Mobi, tem Voyage, uma Tracker, vem com a gente realizar os seus sonhos, que belo presente, para as mulheres, aí do nosso sul de Minas, no próximo domingo, peça de presente, se presenteie, aproveite, essa forma carinhosa, que o Super Minas Capi, encontrou, de homenagear, todas as mulheres, olha, eu tenho certeza, que a sua esposa, ou a sua filha, ou até mesmo a sua mãe, vão adorar, colocar uma linda Chevrolet Tracker, na garagem, com certeza, é isso aí, vem mudar de vida, com o Super Minas, está no ar agora então, quarto sorteio de hoje, bora nessa, atenção colaborador, é hora de levar para casa, 8 mil, chegando o quarto prêmio principal, Isa, Isa já está lá, Isa já está no globo, liga aí, para a gente, são 45 prêmios, domingo que vem, tá, presta atenção, e começamos, com o número 46, 46, esse quarto sorteio, valendo 8 mil reais, se embora, pode marcar o 30 aí, como a Camila falou, isso mesmo, são 45 prêmios, com a edição dupla chance, você tem 90 oportunidades, de levar um prêmio para casa, olha o 45, pintando na tela aí, vamos marcar, número 45, para te lembrar, da edição do domingo que vem, exato, número 14, 14, agora nós estamos no quarto prêmio, pode passar o número, 14 já foi, beleza, estamos no quarto prêmio, da edição 167, do domingo, 28 de fevereiro, 2021, tá, o 2 aí, pode marcar o 2, ainda tem Giraminas, e ainda tem o prêmio, de 180 mil reais, número 16, 16, será você aí, que está nos acompanhando, nos assistindo, agora deixa eu olhar, bem no seu olho, será você que vai ganhar, 180 mil reais, vamos torcer, 15, vai com 15, vai, nós iremos conhecer você aí, durante a semana, número 34, 34, pessoal falou que eu cheguei perto, já que eu fui olhar no olho, pela televisão, eu fiquei meio vesgo, 53, vai com 53, você entregou, que o seu motox, está vencendo, número 13, 13, tem um estilo bonito de longe, chega perto, pessoal vê que é besta, cheio de rubro, 11, vai com 11, vai, é, santo motox, essa senhora, número 51, 51, vem com a gente, vem, olha o mob em cima, embaixo do QR Code, número 21, marca o 21, 8 mil reais, agora para você, número 37, 37, olha, domingo tem dinheiro, tem moto, 3 super carrões para você, número 35, é o 35, você pensa que é 35, não, não, é 45 prêmios, meu amigo, para você gastar do jeito que quiser, número 23, 23, sim, bora, vem com a gente, você concorre a tudo isso, com apenas 10 reais, salvando vidas, número 9, marca o 9, realizando seus sonhos também, já imaginou que coisa boa, número 43, 43, sabe que você pode salvar milhares de vidas, com apenas 10 reais, pensa nisso, tá bom, começa a semana refletindo isso aí, número 25, marca o 25, vamos lá, juntinhos e misturados, domingão ao vivo, 58, 58, eu tenho certeza, quando você coloca solidariedade, bondade no seu caminho, a sua vida muda para melhor, número 50, marca o 50, então vem mudar de vida, tá esperando o que, rapaz, menina? Olha, número 60 agora, 60. É isso aí, olha o Voyage, pela primeira vez, um Voyage aqui no Super Minas, é o prêmio do quarto sorteio, domingo que vem, 55, pode o legal 55? Ela está de volta, Lohana Ruiva da Sorte na Cidade de Passos, aniversariando hoje, número 77, disse o seguinte, o presente dela é presentear alguém, tá querendo aí hoje, boa sorte, Lohana, 33, 33. Essa é a ideia, é fazer o bem, né, levar o bem adiante, tá certo, 52, 52. Pode ser um ótimo presente para você aí, né, se é aniversário, se não é, número 48, 48. Obrigado pela sua audiência, você que acompanha o Super Minas Cap, todos os domingos, tá bom, número 3 ao 03. Você que torce, você que vibra, você que gosta desse nosso momento juntinho, número 8, 8, porque é o nosso momento, né? Com toda certeza, sem dúvida nenhuma, número 44, é o 44, eu estou pensando a semana inteira, nesse momento aqui, está juntinho com a turma do Domingão, é o 26, pode marcar o 26 também, vai! E a gente assim, tenta imaginar, quantas pessoas estão ligadas, nesse exato momento, número 24, 24, é a nossa corrente do bem, e a mesa editora já deu o sinal ali, com 32 números chamados, temos uma família na expectativa, é isso, Rodrigo? É isso mesmo, Camila, agora com o número 4, vamos conferir as informações, fala pra gente, número 4! Número 4, você confere comigo e nada muda. Simbora, vamos dar uma olhada aqui, atenção, está chegando mais um número pra você, muita expectativa nessa hora, agora 17, pode marcar o 17, vai! Número 17, três pessoas por um número, valendo 8 mil reais. Olha a Tracker no QR Code, vem levar essa máquina pra casa, domingo que vem, número 6, marca o 6! Número 6, atenção, quatro pessoas aguardam. Agora tá valendo 8 mil reais, agora você vai marcar o 18, tá aqui no PIB, 18, vai, pode marcar! E agora, e agora, 15 pessoas! A Tracker continua no QR Code, essa máquina pode ser sua, é o 39, agora eu vou marcar o 39, ó, 39, 39, 39, mostra pra mim, dois, dois contemplados, quatro mil reais pra cada um. Vamos lá, atenção, roguirinho do título de 1,580 mil, 626 da Terezinha, ela é da cidade de São Sebastião do Paraíso, adquiriu com a Rosana e também a Marilda, no Ponte Edmil. Mais um prêmio, e agora, pra cidade de Passos, eu falei de Passos e saiu Passos, 196 mil 845, é, Miller Brás, do Coab 2, Passos é a cidade, que o ponto de venda planeta tenha presentes, parabéns então Passos e São Sebastião do Paraíso, e por falar em São Sebastião do Paraíso, também agora vamos pra lá, o Valdeir vai mostrar pra gente, a contemplada ou contemplado, que tá feliz, a dona velha, a dona velha, a dona velha, roda aí, vai. Olha que guti-guti, esse é o Theo, cachorrinho da dona Maurícia Adélia Rodrigues, esse Theozinho fica quietinho, mas é brincadeira, o Theo é de mentira, mas a dona Maurícia Adélia Rodrigues, ela é de verdade, e é a nossa contemplada do segundo prêmio, aqui de São Sebastião do Paraíso. Que felicidade, graças a Deus, tô muito feliz. A gente sempre compra, assim, com o intuito de ajudar, e se ganhar, melhor ainda, né? O São Antônio é marido da dona Adélia, e é o grande incentivador de comprar, toda semana, o Super Minas Carpe. Com certeza, eu acho que todos, devem contribuir, comprar o Minas Carpe, porque, se não ganhar, tá ajudando o hospital. Comprando, a gente tá ajudando, a vendedora, tá ajudando o hospital do câncer, e ainda tem a chance, de ser contemplada, né? Como eu fui. Dona Adélia, o que que a senhora pretende fazer com sete mil reais? Vamos ajudar algumas pessoas também que estão precisando, né? E vão aproveitar um pouquinho pra gente também, né? Oi, gente, eu sou a Jusmara, de São Sebastião do Paraíso, trabalho aqui de frente, o Banco Itaú. Venha adquirir seu certificado aqui comigo, já que são 56 famílias premiadas comigo. Venha adquirir o seu. Venha. Às vezes as pessoas já me perguntaram, ah, mas o segredo pra ganhar, eu falo, ai, tem que comprar, né? Então, comprando, vai ajudar, e além de ajudar, pode ser contemplado. Viu só o segredo, tá aí? É só comprar e colaborar com a nossa corrente do bem, e vem mudar de vida, ajudando o próximo. Vamos então agora para o prêmio mais esperado. É aquele prêmio mesmo? É, aquele prêmio. Aquele mesmo? São 180 mil reais agora. Bora, colaborador. Vamos mudar de vida. Agora, no quinto sorteio, 180 mil reais. É o prêmio mais esperado da semana. Pode ligar o nosso Globo, Brenda. Se a gente falou que é juntinho, vamos de novo. 3, 2, 1. 180 mil reais. Para mudar sua vida, vamos começar marcando o 13. Pode marcar o 13, vai! É, gente! Um prêmio maravilhoso, número 18, 18. Olha o QR Code, tá na tela. 5 mil reais, o primeiro prêmio, domingo que vem, hein? 16, é o 16. Pode marcar. Vai pensando aí, vai torcendo. Número 9, 9. Olha, são 180 mil reais para você que colaborou com o Hospital do Câncer, essa semana, hein? 12, marco 12. Juntos e misturados, eu quero levar esse prêmio aí na sua casa, número 19, 19. Você não pode perder, daqui a pouquinho tem entrega de prêmio da Maria, lá de Pouso Alex. Muita emoção, viu? 26, é o 26. 180 mil reais e vem dinheiro para você. Número 41, 41. A Maria ganhou 35 mil reais, sabe o que foi o maior sonho da vida dela? Vou falar, não, você vai ver já já, 40, marco 40, vai! Deixa eu dar um recadinho, hoje eu estou vestindo aqui, ó, McClothes, na cidade de Varginha, número 50, 50, esse look que me deixou com cara de executiva, bonito, né? Número 31, 31. Gostei, viu? Aê, bom demais, obrigado por deixar a minha esposa cada vez mais dela. O 2 agora, marca o 2, vai! Um beijo para o Felipe Ramos da Royalty Studio, toda a equipe que me auxilia aí nos cabelos, na hidratação, número 55, 55. Tá todo mundo de parabéns, obrigado pelo apoio, viu, gente? 5, vou marcar o 5. E a Caroline, da Caroline Acessórios, que eu amo, joias lindas, toda semana comigo, número 47, 47. Tá apoiando o Super Minas, apoiando a Camila, tá apoiando aqui também, centro de oncologia, da Santa Casa de Alpeiras, tá todo mundo junto. A nossa corrente do bem é o 14 agora, vamos marcar o 14! É isso aí, agora nós queremos apoiar você na sua vida, número 1, 1, com um prêmio de 180 mil reais. É isso mesmo, número 56, é o 56! Vai lá no nosso Instagram, tá bem, conversar com a gente, número 57, 57, o meu é arroba CamilaMentesTV, Rodrigo Super Minas, número 22, 22! É isso aí, lembrando, tá chegando o 36 agora, número 36! E após esse sorteio, ainda tem os Giraminas, uma etapa só, número 43, 43, tudo de uma vez, ou seja... Ainda são 20 prêmios de mil vão, né? É, 51, pode marcar o 51, lembrando que os nossos sorteios são autorizados pela SUSEP, aprovados pela Academia da Capitalização, número 33, é o 33! E agora, você que colaborou, você que fez o bem, pode aí receber o bem pra você, com 180 mil, agora temos o número 3, 3! Olha a oportunidade da sua mudança de vida aí, embaixo do QR Code, uma Chevrolet Tracker, é domingo que vem, 29, marco 29! Em homenagem a todas as mulheres, número 6, 6! Eu tenho certeza que a mulher da sua vida, vai ficar bonitona dentro dessa Tracker aí, viu? 45, é o 45, vai! É uma homenagem, mas é premiação pra homem também, pra todo mundo, tá? Número 37, 37! Pra eles e pra elas, né? Pra agradar gregos e troianos, é o 39, marco o 39, vai! E olha o que vai te agradar! E aqui se não for pra não agradar todo mundo, a gente nem faz, né? É, número 27, 27, eu acho assim, um prêmio de 180 mil, agrada qualquer um agora, hein? Com certeza, né? 17, marco 17, eu tô ficando curioso demais, rapaz, quem será que vai levar essa bolada? Vai, Camila? Número 15, 15! Pra qual cidade? Será o seu vizinho? Você adquiriu o Super Minas? Se você não adquiriu, não vai ser você, mas seu vizinho adquiriu ele, vai ser, pode ser, 54, marco 54, vai! José da Costa Martins, de Ingaí, recebeu um vídeo lindo dele, pelo nosso distribuidor, número 23, 23, super fã, beijo pra você! Mesa Auditora, suspensa! chamou, Camila, atenção, já temos 35 números chamados, e 5 pessoas esperando apenas o número, sabe pra acontecer o quê? 180 mil, pra ganhar 180 mil reais no quinto freio, é isso aí! Vamos lá, número 60, 60, confere comigo, atenção, agora são 14, é isso aí, 14 pessoas por o número 36, números chamados, tá valendo 180 mil reais, sempre assim, espera aí, deixa eu falar, deixa eu comandar, Brenda, vamos no suspense, minha linda? Vai lá, devagar, devagar, vamos lá, 180 mil, e a Brenda trouxe o número 10, 10, vamos lá, confere! Ah, já coração, se embora, vem com a gente, então tá, Brenda, vamos lá, pode tirar mais um número aí, segura, nós temos 30 pessoas, esperando apenas o número, tá chegando, ó, vem cá menino, vamos organizar aqui, a Brenda vai no estilo, a mão dela já tá tampando, qual será o próximo número, será que esse vai te dar 180 mil reais? Hã? Vamos? Será? Devagar, Brenda? Comprou o supermeras dessa semana? Olha! Opa, então vai com 42 aí, vai, número 42, vamos ver o que que acontece com o número 42, atenção, as informações na tela, dois contemplados, cada um leva 90 mil reais pra casa, ai, 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 vamos lá, número 17.213, Volnei, da cidade de Nepomuceno, Volnei do Amaral, da cidade de Nepomuceno, ponto de venda é Rita? Rita. Rita Batista, parabéns, olha só, que coisa boa! Bom demais, parabéns, a cidade de Nepomuceno, tá aí também, parabéns, a cidade de Campo Belo, mais um contemplado aí, o Gonçalo do Nascimento, título de número 33.630, e adquiriu lá no Bar do Sandro, parabéns aí aos nossos pontos de venda, pontos de colaboração do Hospital do Câncer, e parabéns aos nossos dois contemplados. Dois, hein? Que forma maravilhosa de começar o domingo aí, né, Camila? Que que é isso? Um prêmio cada um, o que será que eles vão realizar com os sonhos? Um prêmio tão maravilhoso desse, pra duas famílias, duas cidades aí, festejando juntinho com a gente, parabéns, Nepomuceno, e parabéns, Campo Belo. É isso, Guilherme, e o Super Minas traz todos os domingos, prêmios que mudam vidas, prêmios que salvam vidas, inclusive agora, você vai conferir uma história muito bonita, da nossa querida Maria, lá de Pouso Alegre, ela ganhou 35 mil, e vai realizar um dos grandes sonhos da vida dela, dá uma olhada. E olha só quem tá trazendo o terceiro prêmio do Super Minas Cap pra cidade de Pouso Alegre, é ela, a Núbia da Sorte, é um lindo Renault Kwid. E que venha mais, né, se não puder comprar no meu ponto, pode comprar em qualquer outro ponto, porque o que importa é a gente lutar, é a gente colaborar, é isso que importa pra mim. Quer encontrar essa simpatia aqui na cidade de Pouso Alegre? Vem pra cá no MedCenter, aqui no bairro Focha, a nossa querida Núbia tá aqui prontinha, pra mudar sua vida também, hein? E agora nós já estamos chegando aqui no bairro Jatobá, ainda na cidade de Pouso Alegre, pra conversar com essa moça super simpática, que é mais uma colaboradora do Super Minas, mais uma colaboradora do Hospital do Câncer, que tá mudando de vida, sabe com quanto? 35 mil reais. Ela ganhou um Renault Kwid nesse valor, e eu já vou começar aqui a nossa entrevista, perguntando pra ela, Maria, me conte, não me esconda nada, você vai preferir ficar com o carro, e sair dando voltas aí com os meninos aí, de carro novo pela cidade de Pouso Alegre, ou vai preferir os 35 mil na conta bancária? Ah, eu vou preferir os 35 mil na conta bancária. Vai me ajudar muito, eu vou ter que dar uma entrada numa casa, pra mim, que é o que eu mais pedi a Deus, e Ele me abençoou. Eu tava conversando com a Maria aqui, ela tava me dizendo que ela é lá do Pará, né Maria? É, sou lá do Pará. O motivo de você ter vindo pra cá foi em busca de uma vida melhor pra você e pra sua família. Isso, uma vida melhor pra mim, pros meus filhos, porque na época que eu vim pra cá, eu tive que deixar eles pequenos lá com a minha mãe. E depois de dois anos que eu tava aqui, que eu fui buscar eles lá, no Pará. Tava sem nada, sem nada mesmo, eu não tinha pra onde ir, eu passei cinco dias com minhas coisas no meio da casa, e a mulher pedindo a casa, e aí eu peguei e vim pra ali, pra outra rua, se é uma casa que eu ponhava minhas coisas pra dentro, e os ratos saiam por debaixo, barato, tudo, parecia, não tinha condição aquela casa, mas eu venci. Qual que é a maior alegria que você já teve na sua vida até hoje? Vai ser minha casa. É? Minha casa. Vai conseguir concretizar esse sonho agora, Maria? Com certeza, agora vai. O que vale agora é ver o seu olhinho brilhando desse jeito, e sorrindo dessa forma, porque a gente sabe que você vai conseguir realizar os seus sonhos, sabia? Com certeza, agora eu vou conseguir. Vida mudou? Vida mudou. Ah, fala sorrisão, que delícia. Eu acordei no domingo, aí deitei aqui, falei, agora eu vou assistir. Passou o primeiro, aí passou o segundo, aí eu pensei assim, senhor, será que esse vai ser o meu? Aí você viu o teu nome, lá o que você fez? Comecei a pular no meio da casa, eu com ele, e ele falando, mãe, a senhora saiu do aluguel, mãe, a senhora vai comprar sua casa, e eu comecei a chorar com ele. O outro tava dormindo, eu acordei também. E o ano de 2021 começou como? Maravilhoso, cheio de bênção. Viu só? Bonita a história. Ô, Maria, que tarde gostosa que eu tive, passando juntinho com vocês aí, com o Jonatas, com o Diogão também, fomos muito bem recebidos, e como que é? Olha, eu tô todo arrepiado aqui, ó, como que é maravilhoso fazer parte desse momento da sua vida, sabe? Fazer parte do momento onde a sua vida se transforma, onde a sua vida muda pra melhor. Que bom que você comprou o Super Minas, que bom que você resolveu colocar o Super Minas aí no seu caminho, e com isso a gente tá podendo aí mudar a sua vida, viu? É isso mesmo. Ela foi no ponto de venda, sabe fazer o quê? Ela foi trocar um dinheiro, ela nem tava pensando em comprar o Super Minas, aí de repente ela falou, vou comprar um. Comprou um, e olha só no que deu. Ela ainda tem mais dois filhos lá no Pará também, que o sonho dela era ir lá pra buscar esses dois filhos, ela vai fazer isso também da sua Super Minas, transformando vida sempre, né, Camila? Pois é, que coisa linda, parabéns. Beijo, Maria! A gente fica feliz de participar desse momento, de trazer mais alegria e esperança pra sua vida, viu? Um beijo muito carinhoso aqui de toda a equipe do Super Minas Cup. E é o seguinte, nós queremos contar a sua história também, transformar a sua vida no próximo domingo, e aqui é assim, toda semana uma nova oportunidade, toda semana uma nova chance, que só basta você acreditar, você ir até o ponto de venda, você comprar o seu Super Minas Cup de forma online, aí da maneira que você achar melhor e colaborar com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Tá aqui, ó. Toda semana muda a premiação, muda aí, mudam as oportunidades, e domingo que vem temos aí 45 Super Prêmios, pela mesma causa, a causa é uma só, é salvar vidas e realizar sonhos. Confere com a gente essa premiação que tá esperando por você. Em março tem o Dia Internacional da Mulher, mas pra que ter um dia quando se pode ter um mês inteiro? Dia 7 o Super Minas Cup vai sortear pra elas... E pra eles... Uma maravilhosa Chevrolet Tracker no quinto prêmio! Tem 5 mil, Ronda Pop! Mobi, pela primeira vez, um Voyage no quarto prêmio! 40 prêmios de mil reais pra você gastar do jeito que quiser! É prêmio pra mulher nenhum ou botar defeito! E eles também não! Tem 5 mil, tem Ronda Pop, tem Mobi, tem Voyage, uma Tracker! Vem com a gente realizar os seus sonhos! Viu só? É isso aí! São 45 prêmios, 90 oportunidades de levar um prêmio, pra casa por apenas 10 reais, inclusive uma linda Chevrolet Tracker! Né, Camila? Isso mesmo! E hoje aí, você que tá acompanhando desde o comecinho do programa, viu que nós demos continuidade àquele sorteio do domingo passado, que saiu um título em branco, explicamos tudo, mostramos o título, sorteamos novamente, né? Continuamos o sorteio do ponto onde paramos e tivemos aí 9 contemplados no total! Você pode conferir no YouTube, no Facebook, volta lá, ó! E acompanhe tudo com a gente, porque nós fizemos com muita transparência pra você, que tá aí acreditando há tanto tempo no Superminação! Tá bom? É isso mesmo! Muito obrigado a você que acredita, confia e nos ajuda nessa corrente do bem, a salvar milhares de vidas aqui na nossa região, tá bom? Um grande beijo pra você! A gente espera que você tenha gostado, né? Por a gente ter colocado essa alternativa pra vocês e pra você poder concorrer novamente a esse jeito! E olha só, quantas outras vidas foram mudadas com isso também, né Camila? É, muita gente! Tivemos mais 9 contemplados, cada um leva mais ou menos 10 mil reais pra casa, né? É, hoje muita gente contemplada, mas não acabou! Temos a segunda etapa do... a segunda etapa não, temos o Giraminas, até que vai ser em uma etapa só, com 20 prêmios de mil reais, mas antes, de forma invertida, mas não podemos pular essa parte, pedindo autorização ao nosso auditor Nilson Rezende, estamos autorizados então pra realizar o Giraminas, Nilson? Autorizado, Camila! Se nós estamos autorizados, vamos juntos aí numa levada só, com 20 prêmios de mil reais! Bora, Nero! 20 prêmios de mil reais, fecham agora os sorteios deste domingo! Vamos lá então, 20 prêmios de mil reais, como você viu ali junto com o Nilson Rezende, autorização Suzep, da edição 167. Vamos lá, 718.167! Primeiro prêmio da edição do Giraminas, tá em Monique e Anne, da cidade de Campo Bela, adquiriu com a Lucimara... É a Gracimar! Gracimar, ah, tá ali, um beijo Gracimar, ela que todas as vezes a gente passa lá perto dela, do Wilson também, a turma Lara lá em Campo Bela, mudando a vida do pessoal, beijo, gente! Um beijo, olha, número 115.733, é o título do José Paulo de Araújo, ele é de Varginha, adquiriu com o Sebastião do BF. Vamos lá, conferir mais um contemplado, mais um colaborador, levando mil reais pra casa, 11.104, tá na tela! Anís, Amir Batista, ele é de Guaxupé, que adquiriu com a Ana Lúcia! Aê, eu acho que o Carlos Herói tá fazendo escola lá, aê! Quarto de Amina! Beijo, Carlinhos, beijo, Guaxupé! R$ 688.326 é o Nalvo de Souza, de Pouso Alegre. Zé do Cavalo é o ponto de venda premiado? Aê, alô Pouso Alegre, bom dia. Um domingo maravilhoso para todo mundo aí. R$ 186.845, vamos ver de quem que é o título. Joaquim Vieira, ele é de Pouso Alegre também e adquiriu com Ismael. Muitos contemplados essa semana, ó, vamos encher o tanque do carro porque o Super Minasca vai rodar. Ah, isso aí. Número 80.121, o título premiado do Luciene, Fátima, também de Pouso Alegre. Adquiriu com a Rosângela, parabéns. É isso aí, um grande abraço para você que está sempre juntinho com a gente todas as manhãs de domingo. Um domingo maravilhoso para você e sua família, R$ 620.306. Está fazendo o almoço aí, bom apetite, que Deus abençoe os seus alimentos aí, tá bom? Leonil Davi Lela, ela é de Três Pontas e adquiriu na Loja da Bete. Alô, Loja da Bete, alô, Três Pontas, bom dia. Bom dia para você que está em alguma cidade desse sul de Minas, número 2.672. É a Dionéia do Carmo, da cidade de Mesa Auditora, a ponto de venda é Célio. Cidade é Cambuí, parabéns. É isso aí, lembrando que os R$ 180 mil nós tivemos dois contemplados, é isso aí. R$ 518.415, vamos conferir aí. Está na tela o Geraldo Nascimento, ele é de... o pessoal pode me ajudar. Aonde? Aonde? Varginha. Aê, e adquiriu com a Fernanda. Acho que é isso mesmo, né? Fernanda. Beleza, bora nessa. Décimo Giraminas, certo. Décimo Giraminas, número 133.825. É a Patrícia Cristina, ela é da cidade de Guaxupé e adquiriu na loja 3B, parabéns. É isso aí, lembrando que os dois contemplados do quinto prêmio de hoje, um de Nepomucena e o outro de Campo Belo, né? É isso aí, 16.620. Vamos conferir aqui, Rogério Pires de Varginha, lotérica do Rosário, com a Josilene ao ponto de venda. Alô, Marcos, nosso sobrinho está fazendo aniversário hoje, parabéns. Marcos Vinícius. 637.637, olha que número bonito. É da Maria de Lourdes, ela é de Alpinópolis e o ponto de venda. Eduardo, vai, beijo, Eduardo. Aê, Marquinho Marcos Vinícius, me merece um destaquezinho aqui, né? Parabéns, queridão, 135.294. José Maria é de Lavras e adquiriu com a Vanessa Ross. Um beijo para a turma de Lavras também. Girando mais um Giraminas para você, mil reais chegando para os 654.201. É o, a, é, é Cília Garcia de Guaranés, a Zé do Posto, é o ponto de venda Pequen. Olha, domingo que vem com 10 reais você vai ter a oportunidade de levar 45 prêmios para casa, hein? Olha, ó, 501.918 é mais um título pregado. Vamos conferir aqui, ó, o Benedito, né? Sebastião, ele é de bom repouso e adquiriu na AF Informática. Mais um Giraminas girando, fechando esse domingo de muita emoção, um domingo diferente, 710.980. É, oi? Eu falei errado, então. 710.280 é o número do título. De ser lane. De ser lane, aparecido da cidade de Paraguaçu, um menino da sorte, Luan, é o ponto de venda. Bora lá, 17º Giraminas. Vamos lá, conferir mais um contemplado, 12.505, tá na tela, vamos ver. Pum, tá aí, Rinaldo Adriano, ele é de, pessoal, pode me ajudar com a cidade? Camila Lima. Camila Lima, pessoal, acho que é de Guaxupé. Simbora, vamos nessa. Mais um Giraminas quase terminando aqui os nossos sorteios de hoje. 648.788. Célio, aparecido da cidade de Poços de Caldas, adquiriu com o Fripoços, no Fripoços. Vamos lá, penúltimo Giraminas desse domingão. Confere com a gente aí, levando mil reais, 76.350, Jair de Souza, é de Jacutinga, acredito eu, né? Mercearia do Tchãozinho, ponto de venda. Último Giraminas, fechando esses sorteios de hoje. 642.200 é o Denilson Ângelo de Lambaria, adquiriu com o Paulo. Parabéns, então, fechamos aí com 20 contemplados no nosso Giraminas, esse domingão, dia 28. É isso aí. Fortes emoções hoje, hein? Como você acompanhou com a gente, hein? Nós tivemos, então, o sorteio daquele título extraviado do domingo passado, o título número 590.919. Refizemos o sorteio aqui, tivemos mais nove contemplados. A gente espera que você tenha gostado de a gente ter gerado novamente essa oportunidade pra vocês. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? Agora, se você quiser mudar de vida no próximo domingo, tá aqui, ó, a sua oportunidade de começar muito bem. O mês de março é para o dia 7 de março. E tem Chevrolet Tracker, tem Voyage pela primeira vez, vem mudar de vida. 90 oportunidades de levar um prêmio pra casa. Um beijo e até domingo que vem. Uma ótima semana pra você, um bom começo de mês e até domingo que vem. Juntinho, tá um bico aqui com você, colaborador. Obrigada. Beijo, tchauzinho. É isso aí, nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário. Em março tem o Dia Internacional da Mulher. Mas pra que ter um dia quando se pode ter um mês inteiro? Dia 7, o Super Minas Capim vai sortear pra elas... E pra eles... Uma maravilhosa Chevrolet Tracker no quinto prêmio! Tem 5 mil, Honda Pop. Mobi, pela primeira vez, um Voyage no quarto prêmio! 40 prêmios de mil reais pra você gastar do jeito que quiser. É prêmio pra mulher nenhuma botar defeito! E eles também não! Tem 5 mil, tem Honda Pop, tem Mobi, tem Voyage, uma Tracker! Vem com a gente realizar os seus sonhos!